Entrei na rua dela com o caminhão carregado E o som da minha cabine tocando forró pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro cima e chamei ela pra sair Ela aceitou convidado, a gente foi, caiu na parra Desde a rapaz de mim ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu Na descida, tô sem freio Pra subir, é no estilo verdureiro Na descida, tô sem freio Pra subir, é no estilo verdureiro Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Estourado, migão Bota pra acelerar Não deixa atrasar esse horário não, hein Bora, bora, bora acelerar Entrei na rua dela com o caminhão carregado E o som da minha cabine tocando forró pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro cima e chamei ela pra sair Ela aceitou convidado, a gente foi, caiu na parra Desde a rapaz de mim ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu Na descida, tô sem freio Pra subir é no estilo verdureiro Na descida, tô sem freio Pra subir é no estilo verdureiro Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Bora! O SEAS é só pra macanudo 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 Legenda Adriana Zanotto